Hoje começa então dia 5 de outubro, começa a festa de São Benedito, a gente vai trazer todas as informações pra você sobre o cronograma ainda hoje. E o novo decreto do governo do Estado. Linche, temos a Carol aqui. Oi Carol, bom dia pra você. O que você traz pra gente de destaque aí de Tangará? Oi Nayar. Boa notícia, assim que a gente quer o nosso início de dia. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com você direto de Tangará da Serra. E tem acidente nessa manhã aqui em Cuiabá. Rafael Medeiros, nas ruas da capital, traz essa informação preliminar pra gente de um acidente. É isso, Rafael? Um capotamento? Bom dia pra você. Qual que é o ponto aí desse acidente? Agora direto da Avenida Miguel Sutil, um acidente nesta manhã aí na região carro capotado. Você acompanhou no início do Bom Dia, a hora que o Guincho tirava esse carro aí do meio, né, do canteiro. Rafael, você já sabe o que aconteceu? Tem atualização desse acidente? Alguma vítima? Olha, nosso primeiro intervalo, aquela pausa pra tomar o cafezinho, levantar, passar água no rosto, né? Hoje é dia de tchau com bolo. Mas antes, vamos para Rondonópolis, saber qual que vai ser o destaque da Mara Carvalho daqui a pouco, logo após o intervalo. Mara, bom dia! Olá, Nayar!